Olá pessoal do canal Te Interessa, tudo bem? Pessoal, hoje nós estamos aqui no interior, aqui nessa região aqui, próximo a Puba, próximo Barras, chamado Mato Dantas. Mato Dantas, é que um povoadinho bem fechado aqui na região de Barras. Hoje nós recebemos um chamado ali do Zé Joaquim da Garapeira, ali do Caldo de Cana e do Onésio. Nos chamaram lá para poder atender uma família que tem passado dificuldade muito grande, que é a dona Maria Adão. A dona Maria Adão esteve lá e eles nos chamaram, porque eles conhecem o nosso trabalho, como a gente faz, e nos chamaram para tentar fazer alguma coisa para essa família. Nós queremos apresentar a vocês aqui, a dona Maria Adão, conversar um pouco, para vocês verem e sentir um pouco o que ela está sentindo. Vamos conversar com ela aqui. Dona Maria Adão, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, né? Hoje é de dizer que está bom. É. Dona Maria, eu gostaria que você contasse para a gente aí qual a sua situação, minha irmã, a dificuldade que tem aumentado. Olha, depois dessa pandemia, complicou mais, porque eu adoeci, está com três anos que eu adoeci de AVC, fiquei três meses no fundo de uma rede, sem falar, sem caminhar, sem ver ninguém. Aí fiz meu auxílio de doença, negaram, depois tornei a recorrer, ganhei na justiça. Eu pensei que estava aposentada, como eu recebi até o 10º terceiro, foi cortada em junho. De lá para cá, e nem meu bolso de escola, eu não tenho mais também. Você não tem bolso de escola? Não tenho bolso de escola. Foi cortada assim que eu comecei a receber meu auxílio de doença, eu já fui cortada. Mas o Sr. Francisco é aposentado? Também não, ele não é aposentado. E nem recebe benefício nenhum. Não recebe? Não recebe benefício nenhum. Não recebe benefício nenhum. Agora mesmo, onde eu adoeci, agora no mês de 2017, ele já estava ruim também, só honraram e caminharam a pele dele, mas negaram tudo também. Foi, né? Foi negado tudo. Eu morava naquela casinha bem ali, chovia longe, mas já estava molhando dentro de casa, tinha a versão que escaparam debaixo de uma mesa. Eu e este menino, que a outra menina estava aqui também, escaparam debaixo da mesa, ficar chovendo muito, né? Mas quando eu adoeci, tinha gente ainda de bom coração, adoava, ou se essa casa... E essa casa aqui, a casa aqui é de vocês? Aqui é. Vocês fizeram como? De adoação. Quando eu adoeci, um adoava um tijolo, outro adoava um tijolo, um adoava um saco de cimento, e outro já adoava as teias, um bocadinho das teias. Quando eu fiz este auxílio, eu já aproveitei, porque eu recebi um pouco a mais do auxílio, eu já comprestei, para comer. Entrei para cá, não importa o motivo. Dessa forma, vocês, foi dessa forma, através de doações, que vocês construíram essa casinha? Com cesteias, através de doação, construímos essa casa. Então, o seu Francisco, seu esposo, hoje, não é aposentado? Não é aposentado. Não pode trabalhar? Não pode trabalhar. Por que ele não pode trabalhar? O braço dele está aqui, todo mundo está fazendo. Porque todos os anos, ele vem a cura. Graças a Deus, está com os três anos que não vem mais. Você estava me falando, como é o nome dessa doença que o médico falou? Isso é logística crônica. E o médico disse, ele não fica bom. A sentença é caminhar no corpo dele. Hoje, aqui nessa casa, mora quem? Mora eu, ele e este meu neto, que é o Maicon. É o Maicon? É. Mora vocês três? Mora nós três. Então, hoje, vocês vivem do quê? Que tipo de renda vocês têm? A renda que nós temos aqui, é que a pessoa, às vezes, vem aqui, e vem a minha situação e traz um quilinho de coisa. Eu taparra frango, aí eu já ganhava, a pessoa me pagava três reais, um franginho para me tapar. Aí, quando ele diz, não, depois eu que quer as coisas, eu te doa as coisas. E eu estava fazendo as coisas, porque daqui que me paparra pagar oito reais, dezesseis paizinhos. Então, dessa forma, vocês não têm renda. Não têm renda. Vocês vivem de doação. De doação. Nós vivem de doação. Então, a senhora já trabalhou de roça? Eu, olha, eu, desde hoje, já deu sete anos, eu trabalhava de roça com meus pais. Se meu pai morreu, eu fiquei com sete anos. Aí, nós, eu fiquei trabalhando aqui. Chegou o ponto de eu fazer roça que era sozinha, que ele, a dois, via do braço, aí não tinha como eu deixar abandonar a roça. Eu fazia minha roça, arrumava um trabalhador, eu trocava dias, mas todo mundo sabe. Pessoal, vocês estão percebendo que, dá para perceber, pelo rosto sofrido dessa mulher, a gente percebe que ela está falando a verdade. E ela nos procurou através ali do Zajoaquim, do Onésio. E estamos aqui, gente, conhecendo um pouco da história desse casal que trabalhou tanto, trabalhou tanto de roça e hoje se encontra nessa situação sem nenhum dos dois, e está aposentado, não tem nenhuma renda, vive de doação. E por esse motivo, nos chamaram para vir aqui, para fazer um apelo, para você que está assistindo, para ajudar essa família. Dona Maria, então, hoje tem faltado as coisas na sua casa? Sem faltado, porque, olha, eu tomo 13 comprimidos por dia. Você toma 13 comprimidos por dia? 13 comprimidos por dia, não pode. Por quê? Olha, por causa do AVC que eu dei, aí eu tomo dois vencedos para a pressão, e dois vencedos para a cabeça. Tomo um aéreo e meio-dia para desentupir, essas velhas são entupidas, eu não posso trouxer a cabeça assim, porque eu tenho que rodar todinha. Eu tomo por nervo, e eu tomo para a pontita, eu tomo para dormir. É 13 que eu tomo por dia, 13 comprimidos. E aí, no intervalo, eu ainda tenho que tomar uma cachaça alemanha. Uma cachaça alemanha, eu tomo muito remédio. Hoje, Dona Maria, qual a sua maior necessidade? O que é que você quer, assim? O que mais me precisa mesmo aqui é o alimento. Alimentação, é que me falta bastante aqui, não tenho dinheiro, porque o estalão vem também, eu me aperfeiço, porque é a única coisa que eu preciso da minha geladeira também. Está ali a geladeira, que só é água. A gente pode entrar? Pode entrar. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma entradinha aqui. Gente, aqui é onde a Dona Maria Adão, essa mesa. Essa mesa aqui foi o meu marido, ele ganhou de herança, aquele irmão dele morreu, aí ele ganhou de herança. Foi, né? Foi. Ó, esse aqui também foi outro, nós ganhamos de herança. Esse aqui também, um fogão, foi uma vizinha que me deu também, com a vizinha que me deu, estudando. E a geladeira está aqui, a geladeira também foi a herança do meu marido. Do irmão dele? Do irmão. É, do irmão dele. Morreu. Morreu, tinha fangueira, era forte. Ele era solteiro. Aí dividiram, mas me chamaram de herança. Aí você ganhou essa geladeira. Mas e aí dentro, pode abrir? Pode abrir, pode abrir. Tem muita coisa boa para comer? Tem um com nada a água que tem, é o que nós temos, é a água. E graças a Deus, é o que eu não estou comprando, é a água, porque tem um brejo ali perto, eu pego no carro de Malmino, aí buscar, aí está aí. Água tem? Água tem, água tem. Entendo. Agora o que comer não tem, não tem não. Não, aí a nossa situação é essa daqui, eu vivo de doação. E aí eu não, tem dia eu fico com vergonha, e tem gente ainda, que ainda diz ainda que eu estou recebendo esse dinheiro e estou escondendo ele. Se eu recebesse, eu não estava passando necessidade, não. Como todo mundo via que eu chegava com o meu dinheiro aqui, eu traia um carrozinho, eu ia me deixar bem quito, minhas coisas, minha geladeira era lotada de verdura, minhas coisas ainda eu comia, eu tinha tudo. Ok, pessoal, então essa é a situação aqui da dona Mariadão, aqui nesse povoado chamado Mato Danta, Alessio Francisco, esposo, nenhum dos dois é aposentado, vive com neto e vive de doações. É a vez de doações, gente. Então, eu gostaria nesse momento de reforçar aí o pedido que ela fez. Estamos no Natal, um mês alegre, um mês que às vezes as pessoas se sensibilizam, nesse mês as pessoas precisam se sensibilizar o ano inteiro. Mas tudo bem, vamos levar em conta o Natal, vamos levar em conta o mês de dezembro, está certo? O ano novo, inclusive nós estamos, nós estamos, gente, com a campanha que tem por título, Família Feliz é Família Sem Fome, tá? Então a gente quer aproveitar aqui e fazer um pedido para vocês, barrentes, que todos os vídeos que a gente faz, vocês ajudam, o pessoal de Terezinha, o pessoal desse Piauí, o pessoal de São Paulo também ajuda, enfim, de vários lugares as pessoas ajudam. Esse mês não vai ser diferente, não vai ser diferente com a família da dona Mariadão, Maria Adão, do Seu Francisco, que a gente percebe pelo rosto, são pessoas que já trabalharam muito. Pense, ela é mãe, pense na sua mãezinha, a gente não sabe o dia de amanhã, olhe para ela como uma mãe, olhe para ele como um pai, sofrido, trabalharam muito, e hoje se encontra nessa dificuldade, nessa situação, vivendo de doação. Pessoal, é um prazer imenso conhecer a dona Mariadão, o Seu Francisco, mas nós vamos voltar aqui. Mas não é para ouvir esse momento triste que a gente ouviu dele, nós vamos voltar aqui para fazer outro vídeo, o vídeo das entregas que vocês irão doar para essa família. Porque sempre é assim, o canal te interessa, nós fazemos um vídeo dessa forma, depois nós fazemos outro vídeo para a entrega das doações, para você saber que tudo que você doar, com certeza vai chegar nas mãos dele. Tá bom? É dezembro, é Natal, doe uma cesta básica. Nós vamos deixar aqui o nosso contato, nosso WhatsApp, para você entrar em contato conosco, para você doar uma cesta básica. Você mora longe? Mora longe? Faz um fixe, está aí, vamos deixar também um fixe para você fazer a sua doação. Nosso trabalho, nosso trabalho é muito sério, nós trabalhamos muito com honestidade. E tenha certeza de uma coisa, tudo que vocês doarem, tudo que vocês doarem, tenha certeza que chegará na mão dela, na mão dessa família, e chegará também na mão de muitas outras famílias que estão precisando. nós temos aí, nós temos aí, gente, nós temos aí uma lista chegando a quase 30 famílias nessa situação da dona Maria Adão. Então, faça a sua doação, doe uma cesta básica, entre em contato conosco, tá bom? Entre em contato conosco, porque ela precisa muito, precisa muito da sua ajuda, tá certo? Dona Maria, é isso aí, minha irmã, eu poderia dizer que foi um prazer, com prazer conhecer, mas, infelizmente, encontrar ela nessa situação, não foi muito fácil, não foi muito difícil, tá bom? O prazer foi todo meu, só você, através do Zé Joaquim, você vem procurar a vida, só aí eu estou entendendo que você tem que me ajudar, e você vai, porque você vai conseguir o seu filho. Principalmente, os nossos amigos, nossos amigos, que estão assistindo, que estão assistindo, e vai ajudar, que ele vai sentir a dor de uma mãe, a dor de um pai, falei a dor de uma mãe, porque a mãe, gente, é isso aí, não precisa dizer mais nada, né? A Bíblia diz, que aquele que acorde, Se é lutado, Deus acolherá você, e cuidará de você. Não existe melhor sensação, de ajudar alguém. Experimente, você que ainda não ajudou, os vídeos que a gente mostra, e você que já ajudou, continue ajudando, porque quando você ajuda alguém, um semelhante, por isso que o segundo maior mandamento é, amar o próximo como é ti mesmo, tá? Faça a sua doação, e faça mais uma pessoa, mais uma pessoa feliz. Seu Francisco, vamos dar tchau para os nossos amigos aí, desejar o que é que você deseja, o que é que você deseja para os nossos amigos, nesse ano, Natal, Ano Novo. Eu desejo para os nossos amigos, que estão assistindo, e vão assistir, um Feliz Natal, cheio de paz, cheio de amor, cheio de prosperidade, que seja sempre o coração bom. Feliz Natal, e um próximo Ano Novo, para nós todos, porque eu tenho certeza, que esse ano, eu vou passar o Natal sem fome, porque vocês, meu povo, são os maiores, que vão me assar. Amém. 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 Gente, faça a sua parte. Faça a sua parte, e faça o Natal feliz, da Dona Maria Adão. Que Deus abençoe. Um bom tchau, um bom tchau. Um bom tchau. Um bom tchau. Tchau.